O time de vôlei da Caldense Infanto-Juvenil, com meninas dos 15 aos 17 anos, vem desenvolvendo uma formação intensa desde agosto. A gente faz um trabalho diário, periódico, todos os dias, trabalho técnico, tático e físico, com musculação aqui do clube. E a gente vem buscando uma excelência no resultado. Então a gente está trabalhando forte com o nosso objetivo, que é o Campeonato Estadual Mineiro. As meninas foram campeãs do torneio da Liga Desportiva do Alto do Rio Pardo, a LIDARP, sendo invictas nos jogos. Teoricamente é um campeonato um pouco mais fraco, mas serve como treinamento para o nosso objetivo principal, que é a competição do Campeonato Mineiro mesmo, que é a Liga Sul Mineira, primeiro, que dá vaga para o Campeonato Mineiro, que é o Estadual, onde entram equipes de Belo Horizonte, equipes tradicionais de Minas. As meninas de 95 e 96 venceram as finais por 3x7x0, com parciais de 25x8, 25x8 e 25x11, conquistando o importante título regional. Elas passam por treinos diários e intensos, tudo para se tornarem grandes atletas, e o condicionamento físico, aliado à técnica, é fundamental. Todo dia depois do treino, elas vão direto para a academia aqui no clube mesmo. E durante o treino a gente foca, cada dia é um fundamento, um dia é defesa, outro dia é bloqueio, outro dia é ataque. A Líbero do time conta que a pressão em cima dela é grande, mas vale a pena. Vem sempre pressão em cima de Líbero, de capitã, de levantadora, a pressão sempre é maior. Mas eu me dou super bem com isso, entendeu? Eu adoro jogar com pressão, com cobrança, parece que dá um incentivo a mais. E a minha equipe tem o que reclamar, é perfeito. Para a levantadora, ter disputado a Lidarpe foi fundamental para ter ritmo de jogo, e todas já estão focadas no Campeonato Mineiro. Sempre treinando, a gente está preparando agora para o Campeonato Mineiro. O treino está bem forte, o professor do Breno está bem no nosso pé, principalmente no meu. O foco agora é a classificatória para o estadual, que vai ser em julho, nos 5 e 6 de julho. Então a gente vem treinando forte, principalmente a parte física, para a gente conseguir chegar lá com um nível bom físico, porque é um campeonato muito puxado, duram três dias e são praticamente seis jogos.